Veja nesta edição obra de macrodrenagem interdita Avenida Bernardo Saião em Belém. Eleições 2012, projeto Jovem Leitor pretende conscientizar juventude sobre a importância do voto. Avanços na legislação contribuem para o combate à corrupção eleitoral. Símbolos da Jornada Mundial da Juventude são acolhidos com festa em paróquia de Belém. Centenas de fés participam na Basílica Santuário da Missa dos Enfermos. Sê-los atrai grande número de colecionadores no Pará e conheça o cotidiano de um carteiro. Nazaré Notícias desta terça-feira, 23 de outubro, já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o trânsito na cidade de Belém. Desde a semana passada, a Avenida Bernardo Saião está interditada por conta de uma obra na via. Para fugir do engarrafamento, a Companhia de Transportes de Belém sugere que os condutores de veículos particulares utilizem ruas alternativas. A obra de macrodrenagem interditou a via no trecho entre a Avenida José Bonifácio e a Rua Augusto Corrêa. A opção dos motoristas é trafegar pela Barão de Garapé-Miri. Uma interdição de via, principalmente uma via importante com a Bernardo Saião, que é um escoamento para o FPA, escoamento de veículos de carga e muitas linhas de ônibus. Então, com essa interdição, o fluxo na Barão de Garapé-Miri ficou praticamente saturado. Então, nós tivemos que deslocar a gente para o local, colocar a gente operando o semáforo manualmente, de forma a tentar garantir a fluidez, de forma também de garantir a segurança. Mesmo com a obstrução da via, alguns motoristas arriscam a passagem. Apenas as motos conseguem. Veículos pesados, como este, acabam ficando presos e a manobra para fazer o retorno fica mais difícil. Os veículos particulares têm outra alternativa. A gente está orientando que utilize a Silva Castro. A Silva Castro é uma via paralela à Barão de Garapé-Miri, mais próxima de São Braz, que dá acesso ao liberato de Castro, já próximo da UFPA, evitando a área da feira, onde fica a Barão de Garapé-Miri, na área da feira, que é a área que está mais complicada. No cruzamento entre as ruas Barão de Garapé-Miri e a José Bonifácio, dois agentes de trânsito fazem a orientação dos condutores e o controle manual do semáforo. A Avenida Bernardo Saião é uma das principais vias de acesso à Universidade Federal do Pará, o que altera a rotina também de quem utiliza o transporte coletivo. A população que ficou mais prejudicada é que mora na Bernardo Saião, nesse trecho, que ela teria que andar ou para José Bonifácio ou para Augusto Correão, onde esses ônibus estão trafegando momentaneamente. Então, ficou um deslocamento realmente considerado. Mas as linhas de ônibus estão fazendo, quem fazia o Bernardo Saião está fazendo Barão de Garapé-Miri e José Bonifácio segue destino da Bernardo Saião normal, a partir da José Bonifácio. E ainda falando sobre trânsito, a partir de 1º de novembro, a fiscalização de veículos estacionados em vagas destinadas aos idosos ou às pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção começará a ser feita pela CETEBEL. De acordo com a companhia, é fundamental que os condutores que já possuem a credencial para estacionar nestes locais a coloquem no parabrisa dianteiro do veículo, para que não seja autuado pelo agente de trânsito. Quem não possuir a credencial será autuado e o veículo poderá ser guinchado. A infração gera multa de quatro pontos na carteira de habilitação. A credencial de estacionamento é uma das exigências para o cumprimento de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Eleições 2012. De acordo com especialistas, um dos instrumentos para o fortalecimento da democracia e para o desenvolvimento de um país é educação. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está desenvolvendo o projeto Eleitor do Futuro para motivar a participação política da juventude. É necessário que o cidadão assuma responsabilidades e práticas que ampliem a sua consciência política. Nesse caso, o acesso às informações adequadas sobre política e eleições constitui-se em um dos elementos fundamentais para que haja compreensão e envolvimento no processo eleitoral como um todo. O projeto do Tribunal Regional Eleitoral, Eleitor do Futuro, vem para dar incentivo à assistência a jovens eleitores. O projeto Eleitor do Futuro foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral e agora cada tribunal eleitoral nos estados faz o seu papel em chegar até os jovens através das instituições de ensino. Então, são feitas parcerias com as secretarias de educação, com as próprias escolas, com associações de escolas particulares também. E o tribunal vai até essas escolas, são eventos previamente planejados, ele leva urnas eletrônicas para fazer simulados de votação, para a prática do voto, tem debates com candidatos fictícios, algumas pessoas vão também fazer palestras para os jovens eleitores. O trabalho de fomentar a consciência dos direitos e deveres dos cidadãos, em especial quanto aos seus direitos políticos, o conhecimento básico da legislação eleitoral e o reflexo de sua participação ou não na atividade política da nossa sociedade, junto aos jovens na faixa etária dos 11 a 17 anos, futuros eleitores, é o principal viés do programa, que objetiva a promoção da cidadania. A importância do projeto é para criar no aluno que ainda não é eleitor e naquele jovem também que está se preparando para a idade dos 16 anos, ou já está com 16 anos, já está na idade do voto facultativo, ele possa se interessar pela vida política, se engajar na vida política da sua cidade, do seu município, do seu estado, do próprio país e que possa criar o interesse de estar envolvido na comunidade, conhecendo os problemas e as soluções para a melhoria da sua vida e da vida da população. A reflexão sobre a necessidade de se pensar em democracia, direitos e deveres não acontece somente quando é realizada a disputa eleitoral e essa consciência de cidadania é vivida pelos nossos jovens paraenses. Muito importante para eleger um candidato que a gente goste, né? Mostra o caráter do cidadão, mostra... É procurar saber sobre os candidatos, a importância do voto. E o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 7.875 recursos de impugnação de candidaturas. Desses já foram julgados pouco mais de 5 mil do total de processos que chegaram ao TSE. 3.159 são baseados nos artigos da Lei da Ficha Limpa, mas também há impugnações relacionadas a outros motivos, como quitação eleitoral. Os ministros do TSE pretendem julgar todos os recursos até dezembro, antes da diplomação dos candidatos eleitos. E no próximo domingo, 50 cidades passarão pelo segundo turno das eleições municipais. Mais de 31 milhões de eleitores deverão votar. E quem não comparecer à sessão eleitoral, deverá justificar a ausência em até 60 dias. E agora você vai conhecer os avanços na legislação que contribuíram para o combate à corrupção eleitoral. Uma lei de iniciativa popular precisa estar respaldada por pelo menos 1% do número de eleitores para chegar à pauta do Congresso Nacional. A Lei 9.840, publicada em 28 de setembro de 1999, fez parte do projeto Combatendo a Corrupção Eleitoral da Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Esse projeto deu continuidade à campanha da Fraternidade de 1996, com o tema Fraternidade e Política. Mas é preciso saber que a lei é uma lei que funciona, é uma lei que tem a sua competência, que dá a sua responsabilidade para quem fazer esse tipo de crime, para quem se envolver com essas práticas criminosas. E é impressionante que os candidatos sabem disso, os políticos sabem disso, a população sabe que existe essa lei. Mas, infelizmente, isso não chega a inibir, tanto quem vende como quem compra. Porque eu acho que aí existe também, se a população não contribui, então a gente vai acabando. Se um candidato vem fazer propostas criminosas, a população tem que recuar e dizer não, aqui eu não participo, ela precisa dizer não. Em 2010, foi sancionada a lei da Ficha Limpa, que torna mais rígidos os critérios de quem pode se candidatar. Ela trata da vida pregressa dos candidatos e prevê a inelegibilidade de políticos corruptos. O projeto Ficha Limpa circulou por todo o país e foram coletadas mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas. Ela torna inelegível, incapaz de ser candidato, pessoas que praticaram diversos tipos de atos. Por exemplo, pessoas condenadas em alguns crimes, como crimes contra a administração pública, pessoas condenadas por ato de improbidade administrativa, políticos que renunciaram a seus cargos, políticos que tiveram seus cargos cassados, pessoas públicas que tiveram contas de gestão, reprovadas pelos tribunais de contas. Então, são diversos tipos de licitude que a lei da Ficha Limpa prevê, com o objetivo de moralizar a nossa representação no meio político. Essa é a grande virtude da lei da Ficha Limpa, que terá aplicação completa nesse ano. A cada dois anos, quando acontecem eleições, sejam municipais ou majoritárias, a CNBB, junto a outras instituições, realiza a campanha de combate à corrupção eleitoral, que fiscaliza a conduta dos candidatos e se faz instrumento de informação e esclarecimento sobre as regras eleitorais. Com essas ações da sociedade civil organizada, com esses órgãos de fiscalização, como a OAB, a CNBB, o Ministério Público, enfim, eles são importantíssimos e cruciais para a moralização que hoje nós temos no Brasil. Então, graças a esses órgãos, a essa responsabilidade que eles abraçaram, que o Brasil vem sofrendo essa mudança extremamente salutar para o sistema democrático brasileiro, para a sua saúde, sem dúvida. Lamentavelmente, nós ainda escutamos que existem algumas pessoas que dizem isso não é o papel da igreja, a igreja não deve se envolver. Porque, gente, se nós trabalhamos, se a igreja é uma igreja comprometida com o reino de Deus, o reino de Deus é construído de paz, de justiça, ele é construído de fraternidade, de amor. Então, o que nós queremos? O nosso trabalho, o papel da igreja é muito importante nesse processo, porque ele é um trabalho extremamente cristão, esse é um trabalho extremamente cristão, porque nós estamos lutando pelo quê? Nós estamos lutando pela vida digna das pessoas. Nós estamos rompendo com práticas criminosas, que não é do bem. Deus não fica contente com isso. A taxa de mortes de mulheres no Brasil caiu 12% nos últimos 10 anos. Ela passou de 4,24 óbitos por mil mulheres para 3,72, de acordo com estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. A maior redução foi verificada na região sul do país, seguida pelas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. A região norte foi a que apresentou a menor redução de 6,8%. E no estado do Pará, a mortalidade feminina caiu 3,2% nos últimos 10 anos. Os dados integram os estudos de Saúde Brasil 2011. Entre as principais causas da mortalidade feminina estão as doenças do aparelho circulatório, como o acidente vascular cerebral e o infarto, que representam 34,2% das mortes. E você acompanha ainda nesta edição, símbolos da Jornada Mundial da Juventude são acolhidos com festa em paróquia de Belém. Centenas de fés participam na Basílica Santuário da Missa dos Enfermos. E conheça o cotidiano de um carteiro. As primeiras turbinas da usina hidrelétrica de Giral, no Rio Madeira, em Rondônia, devem entrar em operação em janeiro do ano que vem. Na última sexta-feira, a usina recebeu a licença de operação expedida pelo Ibama. A usina terá capacidade de 3,75 mil megawatts, que serão gerados por 44 turbinas. A licença de operação, que estabelece 32 condicionantes específicas, prevê a manutenção dos programas ambientais direcionados à etapa de construção, além de programas relativos à fase de operação. As obras da hidrelétrica estão previstas para serem concluídas em 2015, quando entrarão em operação 50 geradores. No último sábado, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, símbolos da Jornada Mundial da Juventude, foram acolhidos pelos jovens da paróquia Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá, em Belém. Com o refrão, Eu quero viver esse amor a Deus, a comunidade da paróquia Santa Maria Gorete, ficou animada com a presença dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. A paróquia possui seis grupos jovens e conta com cerca de 100 rapazes e moças que semanalmente estão desenvolvendo as atividades da igreja. Na frente dos símbolos da JMJ, momento de fortalecer a força jovem. Com a chegada da cruz, a gente percebe que teve muitas mudanças aqui, né? Teve uma preparação toda, pessoas que largaram suas vias, essas afazeres para estar nessa preparação, para proporcionar esse momento especial para muitos jovens. Para este estudante, a cruz e o ícone de Nossa Senhora trazem momentos importantes para a vida de cada jovem paraense. É a mensagem de continuar a minha caminhada em Cristo, continuar e não parar, porque diante daqui eu estou neste momento e agradeço a Deus, ao Papa, por ter trazido, por ter deixado a gente vivenciar este grande momento, que é os ícones da jornada mundial para podermos alcançar o nosso objetivo. Em um momento de reflexão, o páraco da Igreja Santa Maria Goretti fala da importância do jovem fazer um exame de consciência antes das orações. Então, fazer um exame de consciência de como foi o nosso dia, de como a gente agiu, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, que pode, de fato, ser melhorado para o dia seguinte. Então, a Igreja nos ensina isso a cada dia, na oração das completas, a gente faz uma análise do nosso dia para podermos, então, entregar aquele dia para que o que nós construímos possa produzir frutos abundantes para que no próximo dia a gente possa fazer melhor. Comentou ainda sobre uma novidade dentro da JMJ que poucos organizadores do evento sabiam. Isso, a gente estava conversando com o Padre Omar do Rio, que estava aqui no Círio Musical esta semana, e ele disse que eles foram surpreendidos uma quantidade de jovens que, um ano antes da jornada, já estavam chegando no Rio de Janeiro para fazer uma espécie de intercâmbio. E aí que eles foram perceber que isso é uma novidade, porque é algo que a cada jornada tem crescido. O número de jovens que vivem como se fosse um ano jubilar, um ano sabático, abrem mão de tudo para viver em função daquela jornada mundial. E termina as homenagens na igreja, deixando uma mensagem. Que essa cruz, tocada por tantos jovens, que possa também tocar a nossa vida. E que, tocando a cruz, encontremos aquele que deu significado a ela, a Jesus, o Crucificado, o Ressuscitado. E que assim também nós possamos alcançar uma vida nova em Cristo Jesus. Em seguida, os símbolos foram para a Catedral Metropolitana de Belém. Cerca de 40 jovens pertencentes à paróquia Nossa Senhora das Graças, em Ananideua, declararam carinho e incentivaram outros jovens a seguirem as palavras de João Paulo II, que dizia que a juventude pode mudar o mundo para melhor. Na Catedral, jovens de várias paróquias. A gente está esperando isso há muito tempo, que essa oportunidade surgiu agora, da juventude mostrar força. E a expectativa é muito grande por causa do símbolo, que é muito forte para nós, para a nossa comunidade. Como ele falou, a nossa espera foi muito grande, uma fé muito forte que nós jovens temos. A gente espera que a gente possa corresponder a toda essa expectativa que a Arquidiocese depositou e confiança em nós. A igreja, que revela o berço de Belém, ficou com o altar cheio de esperança, com a cruz ícone de Nossa Senhora. A celebração foi presidida por Dom Theodoro. A grande realidade é de acolhida mesmo da juventude, de desejo de querer tocar, de desejo de querer rezar para Deus, de desejo de querer participar dessa imensa festa. Sírio de Nazaré. Hoje, a partir das 8 horas da noite, a concha acústica da Praça Santuário receberá mais uma atração do Sírio Musical. Desta vez, se apresenta o cantor Flavínio. O artista será a décima atração a se apresentar no Sírio Musical deste ano, que segue com programação até o próximo domingo. O cantor paulista de Guaratinguetá foi membro da comunidade católica Canção Nova e já lançou seis discos e ultrapassou 50 mil cópias vendidas. E ainda falando sobre a programação do Sírio de Nazaré, a Missa dos Enfermos, realizada neste final de semana, reuniu milhares de fiéis. O presidente da celebração foi o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes. Jailson é taxista, veio deixar uma cliente deficiente na Basílica para a Missa dos Enfermos e aproveitou para assistir à celebração. Ficou emocionado de ver tanta devoção vinda de pessoas com a saúde debilitada. É muito gratificante estar aqui presente neste momento, porque é uma coisa inexplicável participar. Quase todos os anos eu venho aqui. É muito emocionante, é muito lindo, é muito maravilhoso. E todos os anos agora eu venho participar. Dona Maria também pediu cura para a família. Na minha família existem pessoas doentes, eu tenho irmão que é diabético, então eu sempre peço por eles. E também eu faço visita pela minha comunidade e tem muitos doentes, né? Orações, sempre é muito bom, né? A Basílica ficou lotada de fiéis, na maioria idosos, doentes que por meio da fé buscavam a cura para as dores. Giovan, que hoje faz trabalho voluntário na Pastoral da Acolhida, diz ter ficado curado com a sua fé. Isso já é uma tradição para mim, porque também eu vim para cá com uma enfermidade e eu fui curado aqui na Basílica, participando da missa, que todo ano eu estou aqui, como uma promessa que eu pago, como Romeiro. Deus é o médico dos médicos, que Ele sempre está, é o remédio que cura todas as doenças. Basta nós nos entregarmos a Ele e Ele nos cura verdadeiramente. A celebração presidida por Dom Theodoro Mendes fez renovar a esperança e força de vencer por meio de Maria todas as doenças. Cerca de seis padres fizeram a unção dos enfermos e foram até aqueles que não podiam andar. Todo mundo que vem participar da missa se sente participante do sírio. O dia a dia cansa aquela enfermidade, a idade, de me sentir coibido de fazer aquilo que fazia antes. Com a mensagem do bispo, da palavra de Deus, com este convívio, a gente reanima. Portanto, ficamos mais fortes para enfrentar o dia a dia, muitas vezes fatídico, mas pela animação que recebemos, ou diria, pela renovação das esperanças, nós ficamos mais fortes diante das nossas dificuldades. No final da Santa Missa, os parabéns para Maria Lourdes Cardoso, que completou somente 103 anos. Muitos fiéis foram até a vovó saber qual a receita para tanta saúde. A nossa igreja tem uma sensibilidade muito grande com aqueles que sofrem, especialmente os enfermos, e ela deve manifestar essa presença amorosa, misericordiosa, samaritana, junto dos doentes. Nós tivemos uma celebração muito bonita com a participação das pessoas de várias paróquias, inclusive também gente que veio do interior, não só aqui da nossa equidiocese, mas também pessoas que vieram de outras, de oceses, de outros lugares aqui do interior do nosso estado. A Universidade Federal de Pernambuco inaugura hoje em Recife o primeiro museu oceanográfico das regiões norte e nordeste do país. Ele terá 34 mil amostras recolhidas nas últimas seis décadas. As pesquisas nas duas regiões têm sido impulsionadas pela recente exploração de áreas oceânicas mais profundas que permitiram a descoberta de 40 novas espécies de crustáceos e moluscos nos últimos três anos. O museu é o quarto do gênero no país. Os outros estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Muita gente gosta de fazer coleções. Algumas delas podem valer verdadeiras fortunas. Uma das coleções mais comuns é a de selos, que ainda atrai grandes números de apaixonados. O Pará abriga uma das mais antigas entidades de colecionadores de selos do país. O primeiro selo do mundo conhecido como Penny Black surgiu na Inglaterra em 1840 e faz parte da coleção deste espanhol de espírito brasileiro que já mora no país há 57 anos. Para homenagear Santos Dumont em 1929, um selo especial. Outros representam os principais Jogos Olímpicos do passado. Membro da Sociedade Filatélica Paraense, Sofipa, ele fala com orgulho o que a coleção de selos representa para a vida dele. Para mim, como digo, é tudo. É alegria porque é uma terapia, porque se passa nas horas, se faz amizade, se é negócio, e empreendimento também. Colecionador há mais de 40 anos, Paulo é exemplo da paixão pelo hobby. Nos álbuns, relíquias como a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980, a Copa de 78. Fui apresentado a filateria através de um tio, que ele era colecionador, e com 12 anos, mais ou menos, comecei a juntar selos. Isso foi crescendo, na época, no próprio colégio, tinha clubes filatélicos, que é uma coisa que atualmente está meio parada, e através desses clubes fui colecionando, e hoje atingi essa coleção. Fundada em 1933, a Sociedade Filatélica Paraense foi a quinta do país que teve seu período áureo. Parou de funcionar na década de 80, mas agora retomou suas atividades. Dos cerca de 100 filatelistas associados, 20 são ativos. O objetivo principal da volta da sociedade é agregar os filatelistas do Pará, e enquanto sociedade, a gente poder divulgar a filatelia no Estado. Mas, como desdobramento, a gente ainda busca, através de uma entidade federalizada, a Associação, a Federação Brasileira de Filatelia, trazer o circuito de exposições, o circuito de filatelia oficial para a região. Na coleção de Fernando, raridades, como o primeiro selo do Brasil, olho de boi, emitido em 1º de agosto de 1843. Outros refletem imagens diferentes. Até o mundo da moda pode ser visto nos selos, como os estilistas Chanel e Manuel Úlgaro. Este selo italiano, lançado em seda original. Na 4ª Exposição Filatélica Estadual, realizada em São Paulo, Fernando trouxe uma medalha como um dos vencedores. Apresentou a coleção O Canto do Guarani, raízes da música brasileira. É uma coleção temática que eu desenvolvi a respeito da música, é uma área que eu gosto bastante, e daí a gente faz, num pequeno recorte de vários temas do Brasil, um estudo um pouco mais aprofundado. É por isso que a gente conseguiu, eu consegui no caso, a conquista de uma medalha de prata grande. A Sofipa possui um site criado recentemente e recebe por semana milhares de visitas de filatelistas do mundo inteiro. O principal objetivo é atingir a comunidade filatélica a nível mundial, né? Lá a gente vai fornecer mecanismos, serviços, e meios para que a gente se interaja, para troca de selos, para publicação de reportagens, artigos, né? E trazendo informações que façam a integração dessa comunidade. Os selos perpetuam a história e propagam o que de mais valioso um país acumula ao longo de sua trajetória. O Brasil emete por ano cerca de 150 selos. Para quem pensa em ser um colecionador de selos... É comprar o selo mais barato que tem no correio e continuar. Aí depois você vai pegando gosto e vai atrás, atrás do selo, e vai vendo o selo sem entusiasma e forma uma coleção quando menos pensa. Ele entrega cartas, mensagens e encomendas. Seu itinerário é sempre pré-estabelecido e desafios como os grandes percursos e o sol forte fazem parte do cotidiano. Conheça agora um pouco mais sobre o trabalho de um carteiro. O carteiro foi o primeiro entregador de correspondências que o Brasil teve. Existem várias maneiras de se corresponder com alguém à distância, mas o correio tradicional é uma das mais usadas e também mais importantes. É o agente que leva boas novas, leva notícias boas e notícias ruins, né? E faz presente no meio da sociedade de uma maneira bem positiva. No Pará, são mais de 1.500 carteiros que entregam diariamente, em média, 35 mil correspondências. Por semana, são 150 mil. Há 38 anos, caminhando com destino a vários endereços, o carteiro Fernando Chaves tem uma jornada de 8 horas por dia e percorre um trajeto de 8 quilômetros. Um apaixonado pela profissão. Essa profissão é a que eu abracei até hoje e não me arrependo. Eu tenho 38 anos de carteiro, 38 anos de orgulho por essa profissão e continuo trabalhando. Sou aposentado, eu continuo trabalhando. E enquanto as pernas aguentarem, nós estamos em uma luta. Quem pensa que o cachorro é o principal inimigo do carteiro se engana. Só para ser uma ideia, no bairro dos Jurunas, por dia, acontecem cerca de quatro assaltos a este tipo de profissional. Um prejuízo para a sociedade e também para os Correios. Realmente, eu tenho alguns colegas, que eu não trabalho em área de risco, mas tenho alguns colegas que trabalham preocupados com isso. Mas graças ao nosso bondejo, atualmente amanhã o mais de problemas. Comemorado em 25 de janeiro, o Dia do Carteiro é celebrado diariamente com um presente sem valor, a amizade e afeto de centenas de famílias. Tenho um setor que eu trabalho, eu trabalho há mais de 15 anos nesse setor. Eu faço ambiente, eu fiz ambiente com as pessoas que eu chego na casa à tarde, estamos esperando com cafezinho, com pão, isso é sagrado. E as pessoas te dão um valor tremendo. E é essa profissão que nos dá orgulho. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho